O governo federal anunciou hoje um pacote de medidas para fortalecer a economia brasileira e estimular a indústria. Dentre as ações estão a desoneração de impostos, a redução de juros e o aumento do crédito. As medidas fazem parte do Plano Brasil Maior, lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado. A repórter Carla Vattier acompanhou o anúncio e tem os detalhes das medidas. A previsão não é nada otimista. A crise lá fora continua e contamina todo mundo, dos ricos aos emergentes. 2012 será um ano de baixo crescimento, segundo o ministro da Fazenda Guido Mântega. E para estimular os investimentos do setor industrial, que sofre com a atual conjuntura internacional, o governo brasileiro lançou hoje uma série de medidas. Reforçou, por exemplo, as ações sobre o câmbio. A meta é continuar aumentando as reservas internacionais e taxar operações especulativas por meio do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Entre as medidas tributárias anunciadas hoje, destaque para a desoneração da folha de pagamento. É o fim da contribuição de 20% paga pelos empregadores. 15 setores estão sendo beneficiados, entre eles confecção, móveis, autopeças, tecnologia da informação, indústria naval e ônibus. A renúncia fiscal estimada por ano é de mais de 7 bilhões de reais. Os trabalhadores serão beneficiados porque com a redução do custo salarial vai haver mais emprego. As empresas poderão empregar mais trabalhadores e procurarão formalizar os trabalhadores que possuem porque o custo é menor. Essa é uma medida que veio para ficar e ela está aberta para outros setores da indústria que queiram entrar neste programa. O governo também decidiu adiar a cobrança de PIS e COFINS para cinco setores, autopeças, têxtil, confecções, calçados e móveis. Essas atividades só terão que começar a pagar a partir de novembro. A linha branca vai continuar com isenção de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, até junho deste ano. A indústria nacional também vai ser prestigiada na hora das compras governamentais. Haverá uma margem de preferência de até 25% sobre o preço do produto importado. Ou seja, ele poderá até custar mais barato, mas não será adquirido. E para o comércio exterior, o governo está ampliando as linhas de financiamento do PROEX, Programa de Financiamento à Exportação. A linha de crédito sobe de 1 bilhão e 240 milhões de reais para 3 bilhões e 100 milhões. Com essas medidas, nós acreditamos que o Brasil terá os estímulos necessários, a redução de custo necessária, o aumento da competitividade para continuar na trajetória de crescimento que temos tido nos últimos anos. É possível crescer 4,5% este ano e continuar essa trajetória nos próximos anos. O pacote de medidas de estímulo à indústria também inclui a desoneração de impostos para a construção de redes de telecomunicações. Com isso, o governo espera ampliar os investimentos na área, que é considerada prioritária, principalmente porque o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Nós temos várias medidas do plano de banda larga que vão exigir investimentos das empresas. É a internet popular, é a televisão por assinatura, é a qualidade da internet, agora o celular de quarta geração, internet rural. Tudo isso vai exigir muito investimento, por isso que o governo está fazendo a sua parte de desonerar. Outra linha de atuação anunciada hoje para fortalecer a indústria brasileira é o aumento do crédito, que também terá taxas de juros mais baratas para o setor produtivo. O Tesouro Nacional vai disponibilizar para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 45 bilhões de reais. O sentido do aumento do investimento necessário ao país, mas nós queremos mais. Nós queremos mais investimento, mas queremos investimento com mais qualidade. Queremos investimento associado à inovação e queremos investimento associado a mais produtividade. O setor automotivo também foi beneficiado no pacote de medidas. O incentivo de diminuição do IPI será condicionado ao esforço de produção e inovação a partir de 2013. A redução será calculada com base no valor das compras de peças e materiais no país. Com isso, nós construímos um modelo automotivo, um regime automotivo, que de fato busca internalizar conhecimento novo, conhecimento científico, tecnologia de produção e assegurar que a indústria automobilística esteja à altura do mercado que ela tem hoje. São mais de 60 bilhões de reais na concessão de crédito para o setor produtivo, com taxas de juros mais baixas e setores da indústria pagando menos INSS. Música Música